Bem-vindos a mais um Hora Itina Day. Hoje é um sábado e eu decidi fazer este vídeo hoje porque acaba por ser um bocado diferente do que aquilo que eu como durante a semana. Os fins de semana variam sempre um bocadinho e eu tendo a comer sempre algo pior, muitas vezes, tipo, estou-me a cagar se vou jantar sopa ou não. E pronto, sempre acaba por ser um bocadinho diferente e sempre ficam com a perspectiva daquilo que eu como no fim de semana. E levantei-me há pouco, percebi-me e a cara está assim ainda meio estranha, meio achada. Mas está um dia, tipo, super lindo e isso motiva-me ao passeio da cama e começar o dia e assim. Vou agora fazer o meu bocadinho almoço. Eu já peguei bastante água, estive no terraço com a lana a apanhar sol e agora vou fazer o meu bocadinho almoço do costume, mas um bocadinho diferente. Eu já vos vou mostrar tudo. Música O topping que eu utilizei para o meu pequeno almoço foi, tipo, esta manteiga aqui que se chama girassol da Carol e eu não sei se vocês conhecem, mas eu até vou deixar o Insta abaixo. Que é de uma rapariga que eu penso que seja nutricionista e eu sigo a no Insta e assim e ela criou, tipo, uma espécie de uma marca e faz esta manteiga, entre aspas. É tipo como se fosse manteiga de amendoim, mas de girassol e a textura é assim, boé suave, boé cremosa. E é boé bom. E isto não tem, tipo, açúcares adicionados, nem óleos. Pronto, é boé natural. E eu e minha irmã comprámos ameias para experimentar. Tínhamos algum receio de não vir a gostar ou assim e gostámos boé. E pronto. É boé diferente o sabor, é tipo, boé diferente do habitual. Nunca tinha provado algo deste género, mas gostei muito e tenho feito quase sempre parte dos meus pequenos almoços. e, não sei, gosto do fresquinho e assim. E é fixe ser de vidro também. E, pronto, eu vou deixar o Insta abaixo também na caixa de descrição. O que é que estás a fazer? Vou fazer um contato. É, amiga. De quê? De pera e chocolate? De sementes cardamol. Já pedi ali, isto tem sementinha agora. Tem um cheiro bem específico. Sim. E aí E aí E aí E aí Cheguei agora de dança, são mais ou menos 3 da tarde, mais coisa menos coisa, e vou lanchar. Vou agora lanchar, já estou cheio de fome. A Lana está a reclamar, por isso ela também deve querer lanchar. Também queres lanchar, gatita? Hum? E já estive a preparar o meu lanche. Vai ser este pão, assim, de alfarroba. É assim preto. E tem... Eu torrei o pão. Eu, em geral, como sempre o pão torrado. Eu prefiro, tipo, a textura do pão. Com espinafre e salmão fumado. E uma moção. E, pronto, é isso. É este o meu lanche. E a mim já estou cheia de fome, por isso isto vai-me saber super bem. O que foi? Estás curiosa? Tu não gostas disto? E é este mais um Arei Tindadei. Como puderam ver, o meu jantar não foi todo saudável. Comi risotto de cogumelos. E eu gostei de fazer este vídeo um sábado, porque senti mesmo que vos consegui dar mais uma ideia geral daquilo que eu como e, tipo, coisas mais diferentes que eu ao fim de semana não me privo de tanta coisa. E muitas vezes não como sopa ao jantar ou sou sopa ao jantar. Como sempre mais qualquer coisa. E acho que é fixe vocês verem isso também. Porque eu também acho que há sempre espaço para essas coisas. E o importante é também sermos felizes a comer e não nos restringirmos de tudo. Eu acho que é bom haver um equilíbrio nesse sentido. Eu também gosto de comer aquilo que me sabe bem. E até comemos um chocolate depois do jantar, só para vocês verem. Por isso, está tudo bem e não é isso que vai estragar a minha alimentação e a minha saúde. Eu acho que faz bem de vez em quando não pensar nessas coisas. E pronto, o jantar estava delicioso, soube-me super bem. Tipo, risotto é das minhas maiores perdições. Eu adoro esse tipo de prato. Eu acho muito delicioso. E estava meio miami. Estão de cogumelos miami. E pronto, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui abaixo. E também de subscrever ao canal se ainda não o fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!